Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou abordar um assunto muito solicitado por vocês. O que a criança precisa saber antes de sair da educação infantil? Essa também é sua dúvida? Então já deixe o seu joinha, inscreva-se no canal e fica comigo até o final deste vídeo. Porque eu vou te explicar de uma forma assim muito prática o que está previsto dentro de cada campo de experiência da BNCC e mostrar exemplos práticos de atividades para você desenvolver. Antigamente o papel da educação infantil era ficar com as crianças enquanto os pais trabalhavam. Não havia muitas preocupações pedagógicas porque se achava desnecessário ter um currículo ou diretrizes para crianças tão novas. Porém, conforme pesquisas foram sendo realizadas, verificou-se que, na verdade, essa fase da infância é muito, mas muito importante. É nessa fase que a criança constrói o seu caráter, identidade e outros aspectos essenciais para o seu desenvolvimento. Então, o que eu quero dizer é que a educação infantil não é um depósito de crianças. Ela não pode ser vista como uma área do ensino com menos importância porque ensina bebês e crianças pequenas. Não! E os professores da educação infantil merecem sim, eu defendo essa ideia, merecem sim um salário igual aos demais níveis de ensino. Por quê? Porque são eles que formam a base, o alicerce da casa. E você, concorda comigo? Então já escreve aqui nos comentários. Salário igualitário. Eu quero ver assim, ó, uma enxurrada de comentários. Mas então, Thaís, o que eu devo ensinar, o que a criança precisa saber antes de sair da educação infantil para ingressar no ensino fundamental? Bom, pessoal, eu fiz aqui uma breve síntese dos aprendizados esperados nos cinco campos de experiência da BNCC. Mas, é muito importante que você saiba, essa síntese de aprendizados não pode ser considerada como um pré-requisito para aprovação ou ingresso do ensino fundamental. Certo? Então, vamos lá! O primeiro campo de experiência proposto pela BNCC, o eu, o outro e o nós, vai tratar sobre a construção da identidade, das relações interpessoais e do respeito ao próximo. Espera-se que a criança consiga se socializar, expressar seus sentimentos e emoções, respeitar as regras de convívio, conhecer a si próprio, os colegas, sua família e perceber que as pessoas têm características diferentes e que precisam respeitar essas diferenças. No campo de experiência corpo, gestos e movimentos, as crianças são convidadas a desenvolver o que o próprio nome diz, o corpo. Espera-se que elas consigam coordenar e controlar seu corpo, suas habilidades manuais, desenvolver a coordenação motora e o equilíbrio de forma independente e autônoma. Para isso, a escola precisa promover atividades lúdicas e apresentar um amplo repertório de movimentos, sons, gestos, para a criança descobrir variados modos de uso do espaço com o corpo. Outro campo de experiência é traços, sons, cores e formas. A criança irá conviver com diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas. Irá utilizar as artes visuais nas brincadeiras, gestos, jogos, imitações, como uma forma de relacionar e se expressar. Também espera-se que ela reconheça os diferentes tipos de sons feitos com recursos e com o próprio corpo. Essas experiências contribuem para que a criança desenvolva senso crítico, a criatividade, o conhecimento de si, dos outros e da sua realidade. No campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação, a criança precisa expressar suas ideias e sentimentos. Saber argumentar, ouvir, compreender, contar, recontar e criar narrativas oralmente ou utilizando outros meios de registro. Além de conhecer diferentes gêneros textuais e fazer uso da sequência temporal e causal, como antes, durante e depois. E o quinto campo de experiência, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, propõe que os professores estimulem nas crianças a exploração, a observação do meio, dos objetos. Neste campo, a criança precisa identificar, comparar, nomear as características dos objetos e utilizar no dia a dia as diferentes noções de grandeza, medidas, de tempo e espaço. Também ela precisa reconhecer e registrar as quantidades a partir do uso de diferentes recursos. Nós sabemos também que a transição da educação infantil para o ensino fundamental é um processo de adaptação muito delicado. Precisa ter calma para evitar traumas e dificuldades na aprendizagem. Por isso, é muito importante que a adaptação e o retorno às aulas seja pensado e planejado com técnicas baseadas em evidências científicas e estratégias especiais. Mas, logo mais, fique tranquilo, eu vou abordar tudo isso aqui no canal. Combinado? Agora, é claro, eu quero saber quem você é. Escreva aqui nos comentários se você é professor da educação infantil, ensino fundamental, se é pai, mãe, profissional de clínica e se você já trabalha com as crianças, com tudo isso que foi ensinado. Que eu mesma vou ler o seu comentário. E se você quiser saber mais sobre o assunto que foi agora trabalhado, clique no link abaixo do vídeo que eu postei um artigo super especial lá no meu blog com mais informações incríveis. Um grande beijo e até o próximo vídeo. E aí